Para tudo aí, o que eu vou dizer desse jogo, Flamengo e Madureira? Madureira não tem absolutamente nada. E Flamengo? Absolutamente nada. E no final, o português ainda botou o Marinho de lateral esquerdo. Ele fez uma misturada nesse time do Flamengo que ninguém entendeu. E aí ficou uma beleza o time. Um time que é super, super inteligente. Toque de bola, né? Arrascaeta. Arrascaeta, é melhor você sair, porque os caras estão te atrapalhando aí. E um outro detalhe importante, só cruzamento, se é importante isso. Só cruzamento para quem jogar de cabeça. O zagueiro, o Maurício e o Pedro, vocês estão de brincadeira com esse time do Flamengo. Duas coisinhas e mais nada. Olha aqui, tudo bem, está no início.